Bom, concluídas as deliberações sobre os processos, passemos agora à parte final da reunião. Senhores diretores, algum de vocês deseja incluir alguma matéria extra-pauta? Não, não. Por fim, senhores diretores, algum outro assunto que apresentar nesse momento, desejam apresentar? Nada, então dou por encerrada, às 15 horas e 32 minutos, a 15ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil do ano de 2016. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.